A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe de amor, Everybody is a sinner. So I give a second chance to me, And then when it's over, I'm home. Mãe... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é mais ou menos? 3.60. Leeds, como é de mais ou menos? O que é mais ou menos? O que é mais ou menos? O que é mais ou menos? Eu acho que o Halifax tem mais ou menos. Ei, ei. O que é mais ou menos? O que é mais ou menos? O que é? Fim da noite. We'll make it. You and I, we are fighting. We'll fight more, what are we fighting for? And I won't. We are brothers. We fought to sing for him. Whatever else you want. I lost it all but then I found it again. I lost it all but now I found you out there. I lost it all but now I found you out there. Eu não vou, não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, anymore, once again, vou ser insegurável. Eu vou ser louco até a fauna Nossa, eu fico na fauna Eu vou ser louco até a fauna Lua com o livro Eu vou ser louco até a fauna 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 Se inscreva no canal. 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 This is... E... É isso aí! É isso aí! Hum, I'm covering my eyes, it's all too much to take Though when the rain never comes, it's all so artistic Everybody should come, there's nothing to see Everybody should come, there is nothing to me Everybody should ride in, I'm busy back home Yeah, driving on your ride, yeah Oh, yeah It's not just who I am, but who I will become What's working out for me, you're leading up for some Everybody should come, there's nothing to see Everybody should come, there is nothing to me Too many hearts and lies, and I'm busy back home Yeah, driving on your ride, yeah Oh, 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 yeah Too many hearts and lies, nothing to see É quando você mora com um papo É oh yeah É